Eu não sei o que eu sou, mas eu não sei o que eu sou, até eu morrer. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Nós queremos ter silêncio. Três, um dos machos, não, 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 não. Cristo é o rei, Cristo é o rei, Cristo é o rei, Cristo é o rei, Cristo é o rei. Uma matéria publicada pela BBC indica o seguinte. Após o ataque com faca que matou três meninas em Southport, no Noroeste e na Inglaterra, no início da semana, pelo menos 100 pessoas foram presas nesse sábado, 3 de agosto, em protestos organizados pela direita radical que se tornaram violentos em várias cidades britânicas. As ocorrências envolvem pedras lançadas, saques à loja e ataques a policiais. Em Liverpool, cerca de mil manifestantes anti-imigração, alguns gritando insultos islamofóbicos, enfrentaram contra-manifestantes e a polícia teve dificuldade para manter a ordem. Bem, vocês estão vendo pelos vídeos que eu estou apresentando para vocês, que a situação de fato tem uma gravidade relevante, tem uma natureza abrangente pelo Reino Unido, e algumas características que seria interessante destacar. A primeira coisa bastante significativa é que os protestos foram, no essencial, convocados por meio de redes sociais com algum destaque para o TikTok. E há uma série de matérias, inclusive da própria BBC, tentando analisar esse fenômeno comunicacional, ou seja, tentando compreender como as redes sociais se tornaram de uma expectativa de uso democrático da informação, de debate público que tivesse uma certa abrangência, uma certa escala, como isso se transformou, de certa forma, em um berço para a atuação da extrema-direita. Há quem aponte a questão dos algoritmos das redes sociais, particularmente do TikTok, do X, ex-Twitter, que de alguma maneira dão destaque para esses assuntos que têm natureza viral e que implicam afetos muito expressivos. Essa é a razão pela qual as estatísticas demonstram uma exaustão que a extrema-direita, como regra, se sai muito melhor em redes sociais, em particular essas duas que eu citei, TikTok e Twitter, do que qualquer outro grupo político relevante. Importante dizer que a estratégia utilizada para a convocação dos protestos foi a da desinformação. Isso se revela muito claro pelo seguinte, o acusado pelas mortes das três meninas foi indicado como sendo um imigrante de origem islamita que perpetrou esses ataques, como se houvesse, de alguma forma, um atentado ao modo de vida britânico, ou se houvesse um intento, de certa forma, terrorista e coisas dessa natureza. A polícia revelou, no entanto, que se trata de uma pessoa nascida no Reino Unido, então já é, de alguma forma, cidadão britânico esse que fez os ataques às meninas. Mas isso foi completamente desconsiderado e, de alguma forma, houve um êxito na convocação dos protestos. É importante dizer que a desinformação também tem sido um recurso de uso estratégico por parte da extrema-direita, desde os grandes militantes, tipo Donald Trump, até esses pequenos agitadores. Com relação ao final de base, muito embora haja aqui a interseção das redes sociais, eu acho que é preciso dizer que essa estratégia de mobilização de grandes massas não começou a ocorrer na contemporaneidade em sentido estrito. Eu gosto de lembrar aqui um estudioso alemão que se radicou nos Estados Unidos no período de vigência do nazifascismo na Alemanha, que se chama Liu Lowenthal, que pesquisou de maneira muito intensiva os agitadores de rádio nos Estados Unidos. eram, de um modo geral, pastores de orientação cristã, que tinham programas de rádio que galvanizavam as pessoas com os seus discursos inflamados, de um modo geral, atribuindo a grupos minoritários uma série de pechas, uma série de imagens que iam desde a condição de ratos, de piolhos, de pessoas que portavam, de alguma maneira, uma natureza, de certa forma, infecciosa, no sentido figurativo, pelo menos do termo, que podia agredir aquelas comunidades estadunidenses que entravam em contato com esses agentes. Agentes, diga-se de passagem, tratados como patógenos, no sentido biológico do termo. Portanto, o que se passa nesse momento na Inglaterra, no Reino Unido, não é uma coisa nova do ponto de vista da estratégia da extrema-direita, que sempre consiste, de alguma forma, em identificar palhas que podem ser alvo e objeto do ódio que está acumulado na sociedade. Porque este é, de certa forma, o grande fenômeno de base. Há uma imensa insatisfação com o modo como a ordem econômica, social, política, tem funcionado em tempos de neoliberalismo, e, mais especificamente, em termos de uma espécie de condição estacionária da democracia liberal burguesa. Algo que já havia sido adiantado como horizonte, vamos dizer assim, ou seja, como limite do possível do que se pode fazer pelas pessoas, por uma pessoa como o Francis Fukuyama. Na perspectiva dos liberais, se chegou ao melhor dos mundos. Mas, infelizmente, uma parte significativa da população não tem concordado com isso, e, de alguma forma, elas vêm sendo capturadas pela extrema-direita, irrestritamente, diga-se de passagem, e com uma certa potência nessa captura que ocorre por meio das redes sociais. De toda forma, é algo que é relevante, é preocupante, porque essas manifestações não acontecem em lugar qualquer. O Reino Unido é uma das democracias mais antigas que tem o Ocidente. E, quando ela passa por dificuldades desta natureza, ou seja, quando há uma espécie de desordem pública, por meio do qual se realiza a política, é disso que se trata, essas pessoas estão se manifestando politicamente e colocando em questão a ordem pública. E, portanto, é um fenômeno político. O Partido Trabalhista, recém-eleito, tem que lidar com isso, e é importante, talvez, acompanhar como é que vai acontecer o enfrentamento dessa situação. Por enquanto, o primeiro-ministro, obviamente, advoga a tese da punição severa, mas é um pouco mais de água passando nesse moinho do que um enfrentamento por meio apenas de atuação policial. É claro que ela é importante, nesse primeiro momento, inclusive, para evitar a generalização da desordem pública. Mas, de toda sorte, é um fenômeno muito, muito interessante e um fenômeno de comunicação e um fenômeno político. E eu destaco para concluir que essas interferências, essas interseções à extrema-direita, se espalham como um rastilho de pólvora. E também isso não é uma novidade no sentido do ponto de vista conceitual. Acho que é importante lembrar que houve lá no começo do século XX um estudioso chamado Lebon, que estudou a psicologia de massa e falava da questão do contágio. Freud também estudou esse tema, ou seja, o fato de que esse tipo de convocação, de evocação, produz de fato um fenômeno de contágio dos afetos. A razão pela qual se vê claramente que se constituem massas, e nessas massas, importante dizer, os indivíduos, a rigor, perdem sua inibição. Porque, inclusive, a responsabilidade que deveria ser de cada qual acaba sendo meio que diluído naquele movimento em que todos se sentem um corpo só. Esse corpo que faz o protesto, que eventualmente agride policiais, que ataca lojas, e, portanto, é algo para acompanhar, como disse para vocês, porque talvez no país que é quase a matriz da democracia liberal burguesa que se passam esses eventos.